You gotta tell me if you love me now, love me now, love me now I'm wishing for you, I'm lucky now, lucky now, lucky now Hora de Daia Studio Hair aqui no programa E claro, a gente fala de beleza, fala em Daia Quem ainda não ouviu falar no Daia Studio Hair Daia Studio Hair é uma rede de salões, não é, Marcos? Somos oito salões Oito salões no Rio Grande do Sul A Daia tá subindo o Brasil agora, não é? E aqui em Porto Alegre, inaugurou um na 24 de outubro Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora E nós estamos assim, no decorrer dos programas, apresentando os profissionais O Marcos já esteve aqui comigo, super profissional E hoje é dia da gente falar de transformação Vamos mostrar um pouco de serviço, né Marcos? Temos que mostrar, né? Pois é, esse cabelo da Flávia, que é a nossa modelo hoje Foi matizado só? Só matizamos E com tudo isso, tu conseguiu todo esse brilho e essa por maravilhosa? Ela tava com umas mechas já antiga E tava puxando pro dourado E aí a gente usou uma máscara Blonde, da nossa linha aqui da Múltiplos Que ela quebra todo o amarelo Pois é, essa marca que vocês trabalham aqui Ela é uma linha própria do Daia Studio Hair Uma linha própria do Daia Studio Hair Que a gente até tem que mostrar aqui no programa, gente Porque é uma linha maravilhosa Os profissionais tão amando A gente só trabalha com a nossa linha E a gente vê o resultado do cabelo da modelo mesmo E ainda tem a linha Home Care Que a cliente pode levar e fazer manutenção em casa Sério? Tem a linha Home Care Precisamos dessa linha Home Care pra usar em casa, não é? Mas, gente, assim, ó A Daia tem um diferencial muito grande em relação aos outros salões Porque como trabalha com marca própria Aqui os valores são mais acessíveis Exatamente É um salão que atende a família inteira Ele é possível que a gente venha no salão toda semana O que é muito bom É o que tá acontecendo aqui com as clientes Um ponto super bom, não é, Marcos? E com profissionais maravilhosos assim como o Marcos Marcos, a tua mecha é incrível, não é? Dizem, é boa língua Tem que vir fazer pra ver Tem que vir fazer pra experimentar E a Flávia hoje, então, passou pelas mãos do Marcos, não é? Uma boa escova Da Aline A Aline que faz uma maquiagem incrível A Aline é uma maquiadora, assim, de primeiríssima, não é? Ótimo, marabra Ela é super antenada Super antenada a todas as tendências Ao que está acontecendo A Aline tem uma mão muito especial pra maquiagem, não é? Muito boa a maquiagem dela Muito boa E olha, gente, eu não tô dizendo isso Porque eu tenho um carinho especial pela Aline Porque eu conheço a Aline já há muitos anos Mas a Aline, além de ser uma pessoa queridíssima Ela é uma profissional incrível Não é por isso que tá aqui na Aline Maravilha A pessoa usa produtos bons, de qualidade E Marcos, é muito bom a gente, de vez em quando, se dar um dia assim como a Flávia se deu hoje, não é? É um presente pra pessoa mesmo, pra si mesmo, né? A pessoa se sentir bonita, levanta o astral E daí, Flávia, tudo isso? Ai, adorei Flávia, tu costuma fazer o teu cabelo aqui na Daya? Só aqui, né? Só aqui E aprovando esses profissionais incríveis Adoro o Marcos, adorei a Aline Eles são maravilhosos, não é? Maravilhosos Não, e o Marcos, só da gente olhar pra ele, a gente já sabe que ele faz um bom trabalho Ele passa isso pra gente, vocês sabiam? A gente que tem experiência conhece um bom profissional de longe, né? Quase 30 anos de experiência, né? Pois é, não é Marcos? E além da mecha, tu faz tudo, corte, tudo, profissional completo Noiva, no dia Então dá pra fazer o dia da noiva aqui? Com certeza Gente, tem cada espaço aqui no Daya Temos espaço, podemos montar uns pacotes pra madrinhas, pra noiva É, então o que é bom já pode ficar melhor ainda Com certeza É isso aí, hoje foi dia de transformação aqui no Daya Studio Hair Fiquem com as imagens da Flávia, da nossa modelo Que tá linda Que passou pelas mãos da Aline Canabarro E também do Marcos Que são dois profissionais, assim, ó De primeiríssima, como todos os profissionais Que estão aqui na Daya Studio Hair Que fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora Gente, assim, eu posso dizer pra vocês Que as Porto Alegrenses quer um presente pra Daya, viu? E presente a gente não recusa, tem que saber aproveitar, né? Com certeza Com certeza Com certeza E aí